E aí família, bom, não tem nada verde, não tem a Cássia de maneira, feliz, de boa, eu vou te dar palavrão se eu quiser sim, e eu vou transmitir aqui nesse Pajogo o que eu estou sentindo, amigão. Então se você não tá feliz, se você não concorda com a minha opinião, se você vai passar pano, tchau. Já sai agora porque eu não tô afim de ler comentário, idiota, porque eu não sou obrigada, tá, porque eu não sou obrigada a aceitar o Palmeiras ter perdido dentro da Alianz Parque, em São Paulo, que vinha totalmente desmotivado, né, que o Palmeiras precisava apenas de um empurrãozinho pra terminar de afundar o São Paulo, eu não vou aceitar. Eu quero que se foda se o Flamengo tá ganhando, eu quero que se foda a colocação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A única coisa que me interessa hoje é saber o porquê, o porquê que o Palmeiras jogou o que deveria ter jogado, o porquê que o Palmeiras não foi eficiente, o porquê que o Palmeiras não tentou fazer o mínimo, que era afundar, terminar de afundar, ou começar a afundar em São Paulo, sei lá, terminar, começar, sei lá, o mínimo. Culpa, Abel, eu amo você, cara, eu já te defendi muitas vezes, mas você deve culpa, muita culpa, porque você deveria ter colocado o time que você colocou hoje contra o Fluminense. Vocês não entendem o que é jogar um clássico, vocês não sabem, vocês não sentem. Porque jogaram um clássico é saber que você vai afundar o rival e foda-se, foda-se o Campeonato Brasileiro, foda-se a competição, foda-se a colocação, não interessa que vocês vão jogar pra afundar o rival. É isso que interessa. E eu tô brava sim, eu vou reclamar sim, porque eu saí lá da puta que pariu, eu paguei o meu ingresso, porque eu não ganho nada do Palmeiras. Eu paguei a viagem, eu apoiei, estive aqui, torci, papapá, pra ver o que o Palmeiras apresentou em campo hoje. Foi ridículo. Abel, que time é esse que você colocou pra jogar? Até parece que você subiu no muro, deu uma olhadinha e falou pro Rogério Senna, E ó amigão, peraí que eu vou ajudar vocês. Foi isso que passou pra torcer do Palmeiras hoje. Amanhã, talvez amanhã, depois amanhã, eu fare com a razão. Mas hoje eu vou falar com emoção sim, porque eu tô puta, porque eu tô brava, porque eu não queria ter perdido pro São Paulo de jeito nenhum. Não aceito, não aceito pedir pra esse time ridículo. Eu vi o Luciano se arrastejando aqui dentro de campo. Se o Palmeiras tivesse entrado com um time misto, não precisava ser o time titular. Porque é lógico que a gente tinha jogadores ali fora por cartões. Mas se o Palmeiras tivesse entrado com um time misto, a gente não tinha tomado 2x0 hoje dentro de casa. Contra quantas bolas o Volpe defendeu. Sabe quem é o Volpe? O que tem a fama de frangueiro. Quantas bolas o Palmeiras chutou? Quantas bolas o Volpe defendeu? Fala pra mim aqui, porque eu não sei. Talvez eu tenha assistido um jogo diferente de vocês aí de casa. Talvez. E Luiz Adriano, vai tomar no seu cu. Vai se fuder. Você é isso aqui, ó. Você é isso aqui pra dar história do Palmeiras. Você é um merda. Você não é nada. Você não é nada. Daqui 10 anos, ninguém vai lembrar de você. Você saiu ironizando a torcida do Palmeiras. Eu quero que você se foda. Espeita. Porque quem tá aqui, mais de 2 milhões de renda que teve aqui dentro do estádio, é quem paga o teu salário. Tá entendendo? Então você respeita a torcida do Palmeiras. Se precisa sair aplaudido, vai sair aplaudido. Mas se precisa sair daqui sendo vaiado, sendo xingado, a gente vai xingar também. Porque o torcedor tem esse direito. Eu tenho esse direito. Eu paguei pra estar aqui. Eu nunca ganhei nada do Palmeiras, não. Tá? Eu saio de lá da puta que pariu que vai estar aqui com o meu dinheiro. Eu conto as moedinhas. É isso aí pra estar aqui. Porque ninguém vai bancar minha viagem. Ninguém vai bancar o meu ingresso. Daqui 3 dias, talvez eu esteja pedindo calma pra vocês. Semana que vem, eu esteja pedindo calma pra vocês. A gente é libertador, sinal de libertadores, eu sei. A questão não é isso hoje. A questão não é o Campeonato Brasileiro. A questão não é libertadores. A questão é a gente ter a chance de afundar o São Paulo e a gente não fazer isso. A gente deixar isso passar. Sabe por quê? Porque ninguém nunca teve dó do Palmeiras. As duas vezes que a gente caiu, ninguém teve dó. Ninguém. Ninguém nunca teve dó do Palmeiras. Se fosse ao contrário, São Paulo estaria dando a vida pra derrubar o Palmeiras. Sabe esse São Paulo arrogante do caralho? É o mesmo que fica com a faixa no estádio deles, dizendo que a obsessão deles... A nossa obsessão é a história deles. Os caras tão todo ano brigando pra não cair, tão botando faixazinha, zoando o torcedor do Palmeiras, zoando a história do Palmeiras. Mas o Palmeiras faz o favor de perder pra eles aqui dentro de casa. Eu tô puta, tô revoltada assim. Talvez você que esteja me assistindo... Tchau. 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 De não fazer o mínimo, cara. De não fazer o mínimo. Tamo junto. Deixem o comentário de vocês. Como eu falei, hoje eu tô falando efetivamente com a emoção. Até mais, gente. Tá bom, gente? Tchau.